O Capacete Elmo, um dispositivo de respiração assistida criado por pesquisadores cearenses, vai ganhar um museu itinerante. O anúncio foi feito no evento Gestão e Inovação do Capacete Elmo, promovido pela Escola de Saúde Pública do Ceará. Então, a nossa concepção é fazer algo inovador, muito interativo, que possa levar essa mensagem, essas informações, todo esse histórico do que aconteceu para que o Capacete Elmo fosse uma realidade para toda a população cearense. Então, todas as regiões do estado do Ceará sofreram com a pandemia, algumas mais, outras menos, mas todas deveriam ter acesso a conhecer o Capacete de perto, a sua história. A gente possa fazer uma campanha na sociedade, para que as pessoas participem com depoimentos, registros, fotográficos, tudo que houver em relação ao uso do Elmo durante a pandemia. E a gente vai ter aí uma estrutura simples, mas que possa ser transportável. O Capacete Elmo foi criado ainda em 2020, desenvolvido em apenas três meses, por meio de uma força-tarefa entre a Escola de Saúde Pública, universidades e a iniciativa privada. Desde então, mais de 10 mil unidades já foram criadas e distribuídas pelo país, desde a primeira onda da Covid-19. A inovação e a ciência e o conhecimento tem essa característica, não tem fronteiras. Quando você desenvolve uma solução boa, principalmente em áreas como a saúde, e para a crise sanitária, uma demanda mundial, essa solução transbordou e foi além das fronteiras do estado. Por salvar milhares de vidas por todo o Brasil, o Capacete de Respiração Assistida Elmo recebeu diversos reconhecimentos. Ele estampa, por exemplo, a mais recente edição da Revista Científica da Escola de Saúde Pública do Estado do Ceará e recebeu prêmios, entre eles, a Medalha da Abolição, a maior honraria do Estado do Ceará. Até o produto final, o Elmo teve cinco protótipos e foi aperfeiçoado para ajudar no tratamento da doença causada pelo coronavírus. Hoje, o Capacete é utilizado no tratamento não invasivo de doenças pulmonares, reduzindo em até 60% a chance do paciente ser entubado, ou seja, do paciente ir para a UTI. O Capacete segue em aprimoramento para uma versão 2.0 e outra pediátrica. A importância do Elmo na respiração assistida só cresce e ele segue salvando milhares de vidas. Ele serve para qualquer situação, e são muitas, que agridem o pulmão e aí colocam o pulmão sem capacidade de funcionar direito, sem oxigenar. Aí você pode usá-lo em uma fase ainda precoce e aí você tem bons resultados.